E aí galera, bem-vindos, aqui é o professor Fabrício Bôscolo Del Vecchio. A nossa conversa hoje é sobre treinamento intervalado de alta intensidade. Eu sou autor do livro Exercício Intermitente, Estado da Arte e Aplicações Práticas. Se você tiver interesse nesse livro, por gentileza acesse www.fabriciobôscolo.com.br Recentemente eu também publiquei um e-book, um e-book sobre caminhada intervalada. Caso você tenha interesse nesse e-book, é só entrar no site www.caminhadaintervalada.com.br Tudo bem? Pra quem tiver interesse em morar em Recife e Regiões, no próximo dia 5 eu vou estar em Recife ministrando um curso de treinamento intervalado de alta intensidade. Gostaria de deixar muito claro pra vocês que essa live é uma live em parceria com o Instituto Valorize, arroba Instituto Valorize. O Instituto Valorize é uma empresa que oferece cursos de diferentes naturezas e dentre eles há os cursos de especialização, cursos de pós-graduação Lato Senso. O Instituto Valorize está espalhado pelo Brasil todo. Há cursos de pós-graduação em diferentes cidades em vários estados do território nacional. Para agora, maio e junho, haverá abertura de novas turmas em diferentes cidades. haverá turmas iniciando em Manaus, Belém, João Pessoa, Salvador, São José do Rio Preto, Linhares, Vitória, Florianópolis, Campinas, Santa Maria, Belo Horizonte, Vitória da Conquista, Macapá e Campo Grande. Certamente, você vai ter um mínimo deslocamento para algumas dessas cidades. Caso tenha interesse, procura lá. www.institutovalorize.com.br ou arroba Instituto Valorize. O nosso tema é treinamento intervalado de alta intensidade, uma das disciplinas que eu ministro, prestando consultorias para o Instituto Valorize. É importante a gente saber que o treinamento intervalado de alta intensidade é uma das modalidades que consta como tendência no mundo fitness desde 2014, ou seja, em 2014, 2015, 2016, 2017 e em 2018, o treinamento intervalado de alta intensidade tem ficado entre as três modalidades mais populares do mundo fitness. Especificamente em dois desses anos, incluindo 2018, o treinamento intervalado de alta intensidade foi tendência número um do mundo fitness. Nas aulas dentro do Instituto Valorize, quando eu ministro conteúdos relacionados ao treinamento intervalado de alta intensidade, eu tenho a oportunidade de falar sobre os aspectos teóricos associados ao treinamento intervalado, história, os problemas da área, os equívocos quanto às definições, os equívocos quanto às generalizações, a supervalorização do treinamento intervalado de alta intensidade, explico, obviamente, as variáveis de controle e de prescrição do treinamento intervalado de alta intensidade, usando parâmetros mecânicos e parâmetros fisiológicos, mas o mais legal de tudo é que quem já fez essa aula viu que quando a gente conversa sobre treinamento intervalado de alta intensidade, no período da tarde, eu passo quatro horas aplicando diferentes protocolos de treinamento intervalado de alta intensidade. Mas como assim, Fabrício, diferentes protocolos? É porque, apesar de o treinamento intervalado de alta intensidade estar razoavelmente bem sistematizado desde a década de 60, desde 1960, o treinamento intervalado de alta intensidade já conta com uma série de publicações científicas. Os primeiros estudos sobre HIIT são de 1920... Tá certo aqui? Ótimo! 1924 são os primeiros estudos sobre treinamento intervalado de alta intensidade. Em 1960, são os estudos mais legais, mas a aplicação do treinamento intervalado de alta intensidade acontece... Os registros mais antigos que eu tenho são de 1912. Primeiras aplicações. Ou seja, o treinamento intervalado de alta intensidade ele não é novidade profissional. E mesmo assim, uma série de pessoas, lamentavelmente, não tem competência para prescrever treinamento intervalado de alta intensidade de modo adequado. É engraçado porque muitas pessoas falam que eu sou especialista, o rei, quem mais sabe... Na verdade, a minha grande preocupação é fazer com que as pessoas que queiram prescrever treinamento intervalado de alta intensidade façam isso de modo adequado. Eu, particularmente, estou cansado de ver uma série de pessoas aplicando exercícios físicos sem nenhum tipo de competência técnica. Gerando uma série de erros. Ausência de controle e monitoramento da carga de treino. Então, o meu esforço é para que as pessoas cada vez mais prescrevam treinamento intervalado de alta intensidade com uma elevada competência técnica. E possam agregar valor aos seus produtos. Porque, quando a gente simplifica o processo de treino, qualquer indivíduo acha que pode realizar a prescrição. E aí a gente perde valor profissional em função da banalização do processo de prescrição do treino. Nesse cenário, para quem não tem a menor ideia sobre o que é o treinamento intervalado de alta intensidade, vale a pena a gente observar que enquanto os exercícios exercícios contínuos são realizados em estado estável. Ou seja, imagine que isso aqui seja um gráfico de frequência cardíaca. Os exercícios contínuos, vou trocar para ficar mais fácil para quem está assistindo, inclusive. Quando a gente fala da frequência cardíaca, por exemplo, o exercício contínuo, ele tem um estado estável da frequência cardíaca ao longo do tempo de esforço. Em contrapartida, quando a gente fala de treinamento intervalado de alta intensidade, estamos falando em um modelo de exercício que tem como característica principal, não a única, mas característica principal a alternância entre períodos de esforço e períodos de recuperação. Esses períodos de esforço, eles podem ser parametrizados por diferentes variáveis. Eu posso parametrizar o esforço a partir de variáveis mecânicas e fisiológicas. Dentre as variáveis fisiológicas, eu prescrevo o treinamento intervalado considerando frequência cardíaca, consumo de oxigênio, concentração de lactato, percepção subjetiva de esforço. Mas a gente também usa parâmetros que são mecânicos. Dentre os parâmetros mecânicos, nós empregamos a intensidade associada ao consumo máximo de oxigênio, o tempo limite associado ao esforço máximo, a 100% da intensidade associada ao VO2 máximo. Nós temos diversos parâmetros que balizam as características de esforço, mas além disso, nós também precisamos determinar quais são os parâmetros relacionados aos períodos de recuperação. Como são essas recuperações? A recuperação é passiva, a recuperação é ativa, em sendo passiva, qual é a posição corporal que o meu aluno vai descansar? Em sendo ativa, qual é a intensidade associada ao consumo de oxigênio ou a intensidade associada à frequência cardíaca ou qual é o valor de frequência cardíaca de consumo que eu quero que o meu aluno recupere nos períodos de esforço? Essas variáveis precisam estar claras para quem prescreve o treino. Caso contrário, lamentavelmente, nós teremos uma banalização e aí a gente dá margem para que as pessoas que não são da área de educação física achem que podem prescrever e pior, nós damos abertura para que pessoas dentro da área da educação física critiquem os colegas profissionais por prescreverem de modo errado. O nosso esforço é tentar aumentar a qualidade da intervenção profissional em busca da excelência para os melhores resultados durante o processo de treino. Como eu falava inicialmente, treinamento intervalado de alta intensidade absolutamente não é tudo a mesma coisa. Existem diferentes modelos de treinamento intervalado de alta intensidade. Nesse cenário, a partir de diferentes estudos publicados em diversas fontes, eu tentei operacionalizar uma nomenclatura que hoje em dia tem sido utilizada com muita frequência por diferentes profissionais, inclusive formadores de opinião. O treinamento intervalado de alta intensidade hoje é organizado em pelo menos quatro grandes grupos distintos. Nós temos os esforços chamados de treinamento intervalado de alta intensidade longos. Nós temos os esforços chamados de treinamento intervalado de alta intensidade curto. dentre as diferenças entre esses dois modelos de esforço está a duração do período de esforço e a duração do período de recuperação. Profissionais precisam entender que há diferença metabólica de demanda fisiológica e de operacionalização de variáveis para prescrição de diferentes tipos de treinamento intervalado porque senão nós teremos o hábito de ficar prescrevendo o treino intervalado 30x30 30x15 30x30 30x15 ou o famigerado tabata ou tabata ou tabata 20x10 por que 20x10? Qual a intensidade do esforço? Qual a frequência? Qual a intensidade da recuperação? Um monte de variáveis ficam aleatoriamente posicionadas no processo de treino sem a menor competência técnica. Além desses dois modelos de treino intervalados curtos e intervalados longos há outros dois modelos de treino um modelo de treino que envolve o treinamento de sprints repetidos o treinamento de sprints repetidos é amplamente utilizado em contextos que envolvem modalidades esportivas coletivas de invasão ou não futebol basquete ball rugby voleibol handball futsal e modalidades esportivas de combate judô taekwondo karatê boxe MMA Brazilian Jiu Jitsu Wuxu inclusive no RST nós temos a reprodução dos modelos de esforço e de recuperação de grande parte das modalidades esportivas adicionalmente nós temos um quarto modelo de treinamento intervalado de alta intensidade que é o modelo de treinamento intervalado de alta intensidade em sprints então nós temos pelo menos quatro grandes grupos de treinamento intervalado de alta intensidade e não dominar isto implica em prescrever treino de modo errado errado porque ao não dominar este conhecimento nós teremos informações equivocadas como pra ser hit precisa ser curtinho pra ser hit tem que durar quatro minutos pra ser hit tem que durar no máximo vinte minutos pra ser hit tem que ser até trinta minutos tudo isso é mentira é absolutamente tudo mentira não há período de duração definido inclusive grande parte dos protocolos de treino intervalado de alta intensidade são aplicados com modelos de esforço que a pessoa realiza até a fadiga quarenta e cinco quarenta e oito cinquenta minutos uma sessão de treino intervalado inclusive pode chegar até uma hora uma hora e pouco dependendo do tempo que a gente usa de esforço de recuperação aqui neste intercepto além dos períodos de aquecimento de volta a calma falar que treino intervalado de alta intensidade é bom porque é tempo eficiente é parcial não é uma verdade absoluta porque é uma série de modelos de treino intervalado de alta intensidade que não são curtinhos rapidinhos de três ou quatro minutinhos não dominar os conhecimentos quanto a prescrição das diferentes variáveis temos aproximadamente onze variáveis a serem manipuladas no treino intervalado de alta intensidade e muitas pessoas se preocupam em fazer cronometragem de esforço e de recuperação e isso é suficiente lamentavelmente nós estamos reduzindo de um modo abissal o conteúdo associado ao modelo de prescrição de um método de trabalho altamente eficiente ok então nós temos quatro grandes grupos de treinamento intervalado intervalados longos intervalados curtos sprints repetidos e sprints intermitentes essa é a boa vinda a live com o Fabrício dessa quarta-feira em colaboração com o Instituto Valorize caso você tenha interesse por gentileza dê um print na tela pra guardar essas informações porque a gente vai avançar para um dos temas relacionados ao treinamento intervalado de alta intensidade fica à vontade então pra fazer um print dessa tela ok perfeito então eu vou apagar esses contextos iniciais porque hoje a gente vai discutir uma variável bastante comum no processo de treino e que muita gente tem dúvida muita gente de verdade o tema que eu elegi pra gente conversar hoje é a frequência ok é a frequência de treino quantas vezes por semana eu devo fazer treinamento intervalado de alta intensidade qual é a minha frequência semanal qual é o número de vezes que eu posso que eu devo e que eu quero realizar o treinamento intervalado de alta intensidade então quando a gente fala de frequência estamos dizendo respeito ao número de sessões por semana por que por semana porque há estudos inclusive que as pessoas realizam duas sessões de HIIT no mesmo dia não ache que fazer treinamento intervalado de alta intensidade é prejudicial treinando todo dia porque as vezes não é não ache que você deve fazer apenas uma vez por semana porque as vezes também não é existe uma série de variáveis que a gente precisa considerar no cotidiano de prescrição e eu vou dar algumas orientações e um pano de fundo para podermos tomar decisões o primeiro ponto central que nós partimos é considerar que em uma série de investigações sobre treinamento intervalado de alta intensidade pesquisadores muitas vezes querem avaliar exclusivamente o efeito do HIIT portanto diferente do mundo real não há outras sessões de treino as pessoas não realizam outras modalidades e sim exclusivamente o treinamento intervalado de alta intensidade nesse contexto dentre todos os estudos que eu já li acerca do tema e não são poucos existem diferentes frequências mas se você tivesse que me perguntar qual é a frequência semanal mínima frequência mínima de HIIT para termos benefícios um estudo conduzido com pessoas com mais de 50 anos do sexo masculino observou que ao realizar sprints de 30 segundos descansando aproximadamente 4 minutos com uma característica específica no período de esforço foram observados benefícios com uma frequência semanal mínima de um treino a cada 5 dias ou seja nesse estudo que eu destaco nesse momento ao fazer um único treino a cada 5 dias adultos sexo masculino num processo de envelhecimento apresentaram aumento da potência na aeróbia pico aumento da potência na aeróbia média aumento na quantidade de massa muscular porque caso você não saiba treinamento intervalado de alta intensidade gera hipertrofia muscular obviamente mas mais do que isso treinamento intervalado de alta intensidade com esse grupo de pessoas além de aumentar a massa muscular também diminuiu a quantidade de gordura corporal com apenas uma sessão a cada 5 dias qual é o outro limite qual é o outro extremo a frequência máxima que a literatura apresenta quantas vezes por semana um dos estudos que avaliaram a frequência semanal de treino considerou a prescrição do treino intervalado de sprints repetidos com 14 sessões feitas feitas de modo ininterrupto ou seja as pessoas treinaram duas semanas todos os dias de segunda a domingo esse é um ponto importante porque nós observamos que você pode treinar todos os dias o que você não pode é treinar todos os dias todas as semanas porque isto conduzirá a um quadro de overreaching ou de sobre treinamento nesse cenário este estudo que comparou que aplicou 14 semanas comparou dois grupos um grupo fazia essas 14 sessões treinando todo dia e o outro grupo treinava um dia sim dois dias não ou seja treinava um dia descansava dois treinava um dia descansava dois treinava um dia até completar as 14 sessões ou seja temos uma elevada frequência semanal com uma moderada frequência semanal ao final da intervenção os autores observaram que os dois modelos de frequência melhoraram aspectos metabólicos dos participantes no entanto apenas o grupo que treinava um dia sim dois dias não apresentou aumento de desempenho físico ou seja caso você queira treinar todo dia exercício intermitente você pode fazer isso no entanto se houver a necessidade de medir desempenho físico como uma competição por exemplo você vai ter que ter um tempo de descanso entre a última sessão de treino intervalado e o evento competitivo hipoteticamente a literatura hipoteticamente eu diria que no mínimo três dias a literatura tem observado que muitas vezes nós precisamos perto de uma a duas semanas para uma curva de supercompensação quando a frequência semanal envolve todo dia de treino um outro trabalho falando ainda em frequência máxima observou que quando homens acumulam onze sessões de treinamento intervalado de alta intensidade sem descanso ocorre diminuição na concentração de testosterona livre ou seja um claro quadro de overreaching os homens começam a ter um prejuízo na produção de testosterona quando acumulam onze sessões seguidas de treinamento intervalado de alta intensidade então no mínimo uma sessão a cada cinco dias gera benefícios e no máximo treinar de modo frequente ok todo dia por até o estudo mais longo que teve todo dia treino foi um estudo que durou vinte e quatro sessões e as pessoas faziam essas vinte e quatro sessões em três semanas ok em três semanas ou faziam estas vinte e quatro sessões em oito semanas se eu preciso cumprir vinte e quatro sessões em três semanas a minha frequência semanal vai ser alta se eu preciso cumprir vinte e quatro sessões em oito semanas eu vou treinar com a frequência baixa baixa quanto três vezes por semana então a gente começa a observar que o mínimo é de uma vez a cada cinco dias e o máximo é todo dia por até três semanas após três semanas treinando todo dia as pessoas precisam para demonstrar melhora na aptidão aeróbia de aproximadamente duas semanas uma a duas semanas de descanso completo para haver supercompensação do ponto de vista metabólico não há diferença ter uma frequência semanal alta ou baixa mas se você treinar todos os dias é provável que você precise de um tempo de recuperação para gerar desempenho físico aperfeiçoado após a última sessão bem nesse cenário tem um trabalho que é muito famoso o trabalho do Izumi Tabata o trabalho do Izumi Tabata foi publicado em 1996 na Medicine Insights in Sport and Exercise o trabalho do Izumi Tabata que ficou absolutamente muito conhecido depois da Pugliese porque ela disse que faz um Tabata no aquecimento um Tabata no meio do treino um Tabata para dar aquela matada ao final da sessão é um modelo de treino que foi conduzido com universitários japoneses e essas pessoas treinavam 5 dias por semana ok então no trabalho do Izumi Tabata as pessoas treinavam 5 vezes por semana quem não era do grupo HIIT fazia um exercício contínuo 5 vezes por semana porém o que pouca gente sabe é que as pessoas que treinavam no grupo Tabata no grupo HIIT também treinavam 5 vezes por semana no entanto destas 5 vezes 4 vezes eram de HIIT 7 a 8 sprints de 20 por 10 isso é uma outra discussão que a gente pode ter mas no quinto dia está no artigo original as pessoas não faziam 7 a 8 sprints faziam metade ou seja apenas 4 sprints na sexta-feira além dos 4 sprints elas também faziam mais 30 minutos de pedal contínuo próximo do limiar anaeróbio portanto o grupo que fez Tabata no artigo original do zoom Tabata não fez só Tabata fez Tabata mais contínuo ok e tem uma série de estudos pelo menos uns 3 ou 4 mostrando que fazer intervalado e contínuos é muito benéfico as variáveis da aptidão física pois bem e se o meu desfecho ou o teu desfecho fosse emagrecimento qual seria a frequência semanal ideal para emagrecimento até o momento na literatura internacional apenas um único estudo teve como desfecho primário emagrecimento e ao testar duas frequências semanais duas ou três vezes na semana quem treinava duas vezes na semana apresentou os mesmos benefícios para a redução de massa corporal que o grupo que treinou três vezes na semana no entanto pessoas que faziam um HIIT três vezes por semana apresentavam maior redução na circunferência da cintura e maior redução no percentual de gordura corporal portanto caso você vai fazer apenas treinamento intervalado de alta intensidade e me perguntasse qual é a frequência semanal ideal eu te diria a frequência semanal ideal fazendo exclusivamente HIIT é de três vezes na semana no entanto obviamente que eu reconheço que grande parte das pessoas não realizam apenas HIIT no seu cotidiano um número muito grande de indivíduos além de fazer treinamento intervalado de alta intensidade também realiza uma série de outras sessões de treino tem gente que faz HIIT e faz musculação tem gente que faz HIIT e faz luta tem gente que faz HIIT e faz pilates faz HIIT e depois faz zumba faz HIIT e depois faz spinning faz HIIT e depois joga futebol grande parte dos estudos não dá conta desta grande variação e por isso é importante que os profissionais se cerquem de fundamentos bastante consistentes para a tomada de decisão quanto ao modelo de exercício físico nesse contexto nós vamos falar agora como poderíamos como poderíamos organizar o treino intervalado de alta intensidade junto com a musculação e obviamente que há uma série de combinações e eu não pretendo neste momento esgotar o assunto apenas jogar alguma luz quanto às nossas decisões ok? então caso você tenha interesse por gentileza dê um print screen na tela beleza? então a nossa conversa agora é para falar sobre treinamento intervalado de alta intensidade junto com a musculação antes disso gostaria de deixar alguns recados o primeiro deles é que se você quer aprofundar sobre HIIT eu tenho um curso online com mais de 7 horas de duração você vai encontrar esse curso em www.fabriciobosculo.com além disso eu tenho um livro sobre treinamento intervalado de alta intensidade que você vai achar no mesmo site se você acha que o teu aluno não consegue fazer HIIT ou ele não está preparado para fazer treino intervalado de alta intensidade eu recentemente publiquei um ebook sobre treinamento intervalado de alta intensidade e o foco deste ebook é especificamente a caminhada intervalada você pode acessá-lo em www.caminhadaintervalada.com.br mas mais importante do que isso eu gostaria de reforçar que esta live é em parceria com o Instituto Valorize e que no próximo mês de maio e no mês de junho o Instituto Valorize vai abrir turmas em diferentes cidades do Brasil Campo Grande Macapá Vitória da Conquista Belo Horizonte Santa Maria Campinas Florianópolis Vitória Linhares São José do Rio Preto Salvador João Pessoa Belém e Manaus caso você tenha interesse manda um direct para o Instituto Valorize o Henrique e o Vinícius vão responder na hora a tua mensagem eles não vão te deixar esperando nem quatro horas vale muito a pena investir na tua formação neste caso em Lato Senso nós voltamos então agora para falar sobre como organizar o treinamento intervalado de alta intensidade com a musculação ou seja como eu combino o HIIT com a musculação primeiro que a gente precisa tomar algumas decisões nesse cenário a primeira decisão que a gente precisa tomar é os dois tipos de treino vão ser feitos na mesma sessão porque eu posso fazer por exemplo musculação um dia e treino intervalado no outro dia você precisa definir se nesta mesma sessão a pessoa vai treinar membro inferior na musculação e também treino intervalado de alta intensidade olha a quantidade de variáveis que precisam ser manipuladas você precisa decidir qual é o objetivo do processo de treino do teu aluno se é hipertrofia muscular emagrecimento condicionamento físico de modo genérico tudo isto vai determinar as escolhas ok por isso a ideia é que a gente tenha um overview uma visão ampla em geral quanto alguns cuidados bem a primeira variável é que se você for realizar musculação para membros inferiores e treinamento intervalado para membros inferiores na mesma sessão para quase todas as variáveis não há diferença quanto ao efeito de ordem fazer HIIT primeiro ou musculação primeiro ok você pode falar ah mas minha perna fala o que você quiser algumas evidências que se propuseram a testar a gente pode discutir se são boas ou não observaram que para diferentes desfechos não há diferença no efeito de ordem apenas para um desfecho há efeito de ordem para força muscular e considerando a força muscular o efeito de ordem indica que fazer musculação primeiro e depois treino intervalado é melhor que fazer primeiro treino intervalado e depois musculação ou seja considerando essa variável eu tenho optado por perceber o treino intervalado após o estímulo de força além disso caso você vá fazer o treino intervalado na mesma sessão que força para membros inferiores eu gostaria de orientar que você considerasse o treino intervalado no volume total de membros inferiores ok então se o teu treino de musculação vai ser seguido por HIIT na mesma sessão ok na mesma sessão a minha sugestão é que 1 você considere o HIIT no volume total por exemplo eu quero fazer 9 séries 10 séries na minha sessão para membros inferiores este é meu volume total eu vou considerar os sprints neste volume total e digo mais eu vou preferencialmente colocar um modelo de sprints intermitentes um tipo específico de HIIT que a gente vai trabalhar com volume de sprints baixo de 2 até 4 no máximo 6 sprints ok então o teu treino de musculação ele vai tá certo esse 2 aqui esse 6 tá errado agora sim teu treino de musculação vai considerar essas variáveis caso tu possas escolha dar aproximadamente 20 minutos de descanso entre os estímulos de força e intervalado de alta intensidade e preferencialmente colocar o treino intervalado com duração máxima de 20 minutos tudo isto nos ajuda a reduzir o efeito interferente do treino intervalado com a musculação ok é apenas uma orientação profissional além disso uma outra possibilidade se você quiser colocar na mesma sessão de treino musculação para membros inferiores e um exercício aeróbio opte por um aeróbio contínuo de intensidade moderada o impacto baixa moderado o impacto interferente vai ser menor ok além disto se você for trabalhar com sessões diferentes você pode optar por ao invés de fazer um treino de sprints intermitentes se for a sessão de força na segunda e o intervalado na terça por exemplo você eu sugiro obviamente tu não é obrigado a fazer isso mas eu sugiro que na terça feira tu faças um hit curto com uma duração de até aproximadamente 30 minutos porque no hit curto o impacto glicolítico é baixo tu tens uma reduzida depleção de glicogênio muscular ela existe mas ela é muito baixa se você modular o volume reduzindo um pouco volume e intensidade do treino da segunda você consegue manter um treino na terça feira com uma intensidade moderada a alta desde que seja um hit curto se for um hit longo provavelmente a pessoa não consiga fazer mais do que 3 2 ou 3 sprints e aí é comprometida a sessão você pode idealmente caso queira anular o efeito concorrente tomar a decisão de fazer a musculação para membros superiores e então na mesma sessão um treino intervalado de alta intensidade isto diminui não anula diminui o efeito concorrente na zona de interferência ok se você não entende muito bem sobre treino concorrente e zona de interferência dê uma olhada numa live passada minha www.youtube.com barra treino com Fabrício é uma live muito legal que eu explico como operacionalizar treino de força e treino aeróbico na mesma sessão e em sessões distintas essas são algumas orientações quanto a frequência se o objetivo do teu aluno é treinar para emagrecer o exercício físico ele deve ser somado a hábitos adicionais como dormir bem e se alimentar bem se o objetivo do teu aluno é hipertrofia muscular o treino intervalado não é fator decisivo e ele pode às vezes atrasar o processo de ganho de massa não reduzir não anular mas atrasar agora se o teu aluno quer fazer um exercício físico de modo amplo que gera aumento no fortalecimento aumento na massa muscular e com uma boa elevação no condicionamento aeróbio eu não tenho a menor dúvida que uma das melhores escolhas é realizar treinos intervalados para membros inferiores e força para membros superiores num dia e no outro dia musculação para membros inferiores e exercícios para a região central do tronco esta composição ela consegue ser com uma boa equivalência gerar excelentes resultados para a melhora do condicionamento físico do teu aluno esses são os principais pontos que eu gostaria de apresentar no dia de hoje gostaria de reforçar que antes de responder as perguntas de vocês que esta live é uma parceria com o Instituto Valorize e que em maio e junho vai haver uma série de turmas começando em Manaus Belém João Pessoa Salvador São José do Rio Preto Linhares Vitória Florianópolis Campinas Santa Maria no Rio Grande do Sul Belo Horizonte Vitória da Conquista Macapá e Campo Grande se você tiver dúvida e interesse manda um direct para arroba Instituto Valorize as pessoas vão ter muito interesse em te responder e atender do melhor modo possível eu gostaria de nesse momento agradecer a presença e a paciência de vocês espero que tenham aprendido mais sobre treinamento intervalado de alta intensidade que há diferentes tipos que há uma diferente dinâmica de esforço e recuperação 11 variáveis de prescrição frequência semanal é uma variável muito importante porque pode haver efeito interferente caso você queira saber porquê imagina que a via aeróbia ela segue um fluxo para gerar biogênese mitocondrial a via de força segue um fluxo para gerar hipertrofia muscular e num ponto dessas duas vias há uma anulação do ciclo da hipertrofia quando o treino aeróbio é feito antes a gente chama de TBC uma das variáveis que pode anular a síntese proteica decorrente do treino de musculação eu posso fazer um post mostrando uma imagem muito legal sobre essas diferentes vias que dá uma ideia aguda do efeito da zona de interferência vamos dar uma olhada agora nas perguntas que a gente tem rodando aí beleza? por favor vamos lá a gente está perguntando um treino exemplo de treino de musculação e HIIT visando emagrecimento se você me mandar um direct eu posso te falar sobre a consultoria que eu prescrevo eu vou ter maior prazer de te ajudar nesse sentido ok Andy? gestante pode fazer HIIT não há estudos que eu conheço com gestantes humanas há com modelo animal ok? a princípio gestante pode fazer tudo que ela se sentir segura para realizar se o teu aluno tem condopatia ele pode fazer HIIT musculação pode desde que você não estimule situações que gerem aumento do desconforto articular ok? precisa escolher adequadamente os exercícios que eles vão fazer o Luan está me perguntando se é mais 20 ou 30 minutos são coisas diferentes Luan quando é na mesma sessão no máximo 20 minutos quando é em outra sessão seguida de força de membro inferior próximo de 30 ok? o Daniel está me perguntando qual que é o risco de treinamento intervalado para o sistema imune Daniel qualquer tipo de exercício físico modifica ou afeta o sistema imune há uma série de estudos com treinamento intervalado mostrando que do ponto de vista agudo você tem uma diminuição na atividade imunológica mas após 3 sessões de treino intervalado você já começa a ter uma melhora no sistema imune então aparentemente o treino intervalado não prejudica e contribui para a melhora do sistema imune desde que você não gere um quadro de overeating nas pessoas que não seja funcional ok o Emerson está perguntando qual o melhor protocolo de HIIT para o teste de Cooper depende de quanto tempo você tem para treinar até o Cooper cara se forem de 2 a 4 semanas eu sugiro um protocolo de sprints intermitentes se for mais de 4 semanas eu sugiro metade do tempo intervalado longo e metade do tempo sprints intermitentes Emerson o Emerson está me perguntando qual é a diferença HIIT RST e CIT entra em www.vimeo.com barra Fabrício Bosco eu tenho uma videoaula exclusivamente sobre isso Emerson e você vai se surpreender A Jujuba está perguntando qual é o tempo de descanso e treino Tua pergunta não foi precisa Ju então eu não sei exatamente responder A princípio 6 horas de descanso entre musculação e aeróbio anulam o efeito concorrente O Rory está perguntando se é necessário o intervalo de 20 Nada é necessário nesse mundo Ele é indicado é diferente O professor William está perguntando qual é a melhor opção para a mulher com o objetivo de emagrecimento A melhor opção é que ela treine e se alimente adequadamente Existem vários protocolos de treino intervalado que são indicados para o emagrecimento Eu estou terminando um curso sobre isso então mais para frente eu passo mais informações Vai para o Youtube André O Isloff sim O Horácio Obviamente o Isloff é um protocolo muito bom Um dos protocolos do Isloff porque tem mais de um Marquinhos vai subir Igor a tua pergunta gera duas discussões pode ser treinamento intervalado como pode ser treinamento em circuito depende como for operacionalizar a prescrição dos exercícios não muito convencionais É o Rick que está perguntando se no dia seguinte eu vou atrapalhar se eu fizer musculação se no dia seguinte eu fizer treino intervalado eu vou atrapalhar o resultado depende de qual é o teu resultado se for emagrecimento eu acho improvável desde que você consiga operacionalizar um protocolo adequado de treino intervalado Maria eu tenho um curso exclusivamente sobre como prescrever treinamento intervalado de alta intensidade vale fazer um investimento na tua formação é só entrar em FabricioBosco.com e acessar o curso online Fala aí Ragami até sábado eu te devolvo o texto tá bom? Já estou na metade dele Estão me perguntando se um paciente obeso mórbido deve prescrever RIT dever é um termo muito forte ok? Você pode prescrever treino intervalado não precisa ser de alta intensidade embora muitas vezes para um indivíduo obeso alta intensidade é simplesmente conseguir se manter em atividade não há objeção quanto a isso caso ele tenha um quadro estável cardiometabólico o Anar enfim está me perguntando se fazer Tabata após membro inferior tem bom resultado para hipertrofia não não tem um SIT pode contribuir um Tabata definitivamente não tem trabalho sobre treino intervalado para ovário policístico e eu já publiquei no meu Instagram sobre isso viu? Marcio o óbvio que pode hipertrofiar apenas com treino intervalado de alta intensidade é possível 7% normalmente para 12 semanas meu curso online é aqui www.fabriciobosculo.com estão me perguntando se quem tem que encontrar uma lá você pode fazer HIT pessoal quem tem condromalácia é humano eu tenho condromalácia nos dois joelhos tenho lesão de cruzado anterior condromalácia meniscopatia tenho artrose nos dois joelhos e faço treino intervalado o problema não é o método eu canso de falar isso não é fixado pelas pessoas o problema não é o método é o meio de treino eu não vou fazer treinamento intervalado de alta intensidade com condromalácia fazendo box de AMBI por exemplo óbvio que eu preciso operacionalizar de acordo com o indivíduo posso fazer musculação de membro inferior e corda naval como HIT claro que sim Fábio é uma excelente operacionalização é muito boa claro Juju dá pra fazer de boa né meu também acho o Igor está perguntando se pensando em periodização é melhor fazer HIT no pré-competitivo no período de choque ou na preparatória já realizar tu tens aí uma discussão teórica se você for trabalhar com cargas distribuídas você pode fazer desde o preparatório até o período competitivo se for fazer carga concentrada vai variar um pouco a princípio as duas opções são possíveis e tem desfechos diferentes é a Tânia está perguntando é Alderlan está perguntando por que que a Aeróbio Contínuo está sendo abolido não sei por quem eu continuo prescrevendo para vários dos meus alunos Aeróbio Contínuo quem é extremista que fica excluindo as coisas eu não excluo nada eu utilizo as melhores ferramentas para as melhores pessoas nos melhores momentos perdi aqui o artigo de 14 sessões de treino era Running Based era Running Based é da Parra efeito Epoch não é mais evidenciado no HIIT seat para membro inferior pode ter um up na hipertrofia cara é tem resposta hipertrófica não sei se vai ter um up porque depende do teu nível de hipertrofia muscular né nossa chovendo pergunta treinar até a falha membro inferior bike indoor vale a pena depende da composição semanal aparentemente se a ingesta proteica não tiver debilitada não tem muito problema não viu hit parkinson tem trabalho de hit parkinson sim é nossa olha só a pergunta da style preciso estudar sobre hit eu indico um livro o melhor livro do mundo exercício intermitente estado da arte aplicações práticas tu que está assistindo esta live tem obrigação de saber que existe este livro ok exercício intermitente estado da arte aplicações práticas é o melhor livro de hit que existe em português o melhor para acessar esse livro www.fabriciobosculo.com não pode não saber que existe a juju está perguntando do 30 a 30 no começo eu não entendi tua pergunta juju desculpa é Marcelo aparentemente você fazendo em horários diferentes reduz o efeito concorrente ok é isso daí Igor a discussão é exatamente essa nossa é muita pergunta é no dia de superior é fazer hit membro inferior é isso daí excelente entendeu a ideia hit para hipertenso é uma excelente estratégia desde que haja respeito a alguns critérios mínimos ok eu explico isso no curso de síndrome metabólica que já está no ar faz mais de 4 meses não tem problema fazer hit todo dia para quem quer emagrecer desde que faça de modo adequado obviamente eita Fabrício meu parça hit e jejum é a melhor aplicabilidade para aumento de mitocôndrias fora isso não tem diferença de outros protocolos de treino claro que eu levo Marquinhos vai ser um prazer o que você quer saber Enno sobre Enoch sobre hit idosos idosos treinam como qualquer outra pessoa a única diferença é que um período de volta calma deve ser um pouco mais longo ok a gente precisa ter uma volta calma mais longa em função de uma redução do controle motor Carlos eu tenho um curso sobre exercício e síndrome metabólica eu explico um monte sobre treinamento intervalado para pessoas com diabetes uma série para safenados não exatamente mas para pessoas com problemas cardíacos uma série de exemplos Ayrton de novo você está cometendo o mesmo equívoco dos demais colegas não interessa se é com calistenia ou se é com esteiro ou com bicicleta o que determina o sucesso é o método não o meio de treino ok Marquinhos vou levar estão me perguntando sobre nutrição eu não falo sobre alimentação não publicamente se você quiser conversar pessoalmente quando a gente se encontrar eu terei o maior prazer em falar sobre alimentação contigo Jujuba se eu falarei sobre outras variáveis se você entrar no meu canal no youtube.com barra treino com o Fabrício tem uma série de lives galera um abraço do Fabrício e até a próxima oportunidade fui do Fabrício Obrigado.